A internet não tá boa, vai dar pra ver, mas eu tô filmando aqui e aí a gente coloca o vídeo no outro canal a partir de amanhã. Vamos lá começar o jogo. O time do CDA começa com Caio Cabreiro, com Juan camisa 10, 5 Thiago, Ramon camisa 7 e PH camisa 9. O time do passo zero, eu não consigo enxergar, eu tenho camisa 7 é Vitor, vamos tentando ver aqui, o camisa 22 é Leal e a gente vai tentando passar pra vocês o número da camisa e os jogadores que estarão jogando hoje aqui pela FEBRG, Sub-19, Funda Atitude e passo zero. Vai subir a bola laranja, vai subir, subiu, ficou com Caio. Caio já passa pra Ramon, Ramon passa pra Thiago, pra Thiago não, pra Juan, Juan perde a bola. Vai o Paz zero, vai o Leal jogando, levando a bola. Vai tá ali pensando, vendo o que vai fazer. Pera a linha ali, lateral, passa a bola, camisa 11 que eu não sei o nome ainda, vamos tentar descobrir. Vai chutar de 3, subiu, 1, 2, 3 pontos. Vamos ver, vamos ver, 3 pontos, camisa 3. É 3x0, passo zero, passo Caio. Caio passou pra Thiago, Thiago pra Ramon. Não vai o Ramon, vai subir, mas de 2 subiu, não cai. Vem camisa 11, na velocidade, então passo zero. Camisa 11, Ramon tenta atrapalhar a camisa 11. Qual o nome da camisa 3, 3 ali, vai tentar lá dentro. Vai subir, mais de 2, subiu, e é... Mais um... São 2 pontos e mais um lance livre de bonificação, com a camisa 3, que já fez 5 pontos. Vamos tentar ver o nome do jogador. Camisa 3. Vai chutar, chuta, converte. Isso é 6x0, por escolinha, passo zero. O time passo zero, vai pegar. Pegar, passa por 1, passa por 2, passa por 3, passa pra Ramon. Ramon se perde. Vica brigado. Bola fica com o Thiago. Thiago passa pra Cabreiro, pro Caio Cabreiro. Vai chutar, chutou. 1, 2, 3, forte pro Caio. É pro Cabreiro. Com isso é 6x3. Vai chutar. Vem o jogador do Papo Zero, camisa 11. Vai chutar de 3, chutou. Não cai. Vica brigado. Bate no camisa 4. Bate na bola na mão do Ramon e a bola do Papo Zero. Vai chutar de 2, chutou. 1, 2, 3. Foi 3 pontos. Mais uma de 3 pontos. Com isso é 9x3. Vamos lá, Ramon. Ramon vai lá dentro, Nadir. 2, 1, 6. Foi lá dentro. Com isso é 9x5. Camisa 3 aí mata muito de 3, hein. Camisa 11. Passa por camisa 7. Com a camisa 4. Lá dentro. Passa de novo com a camisa 11. Vai tentar lá dentro. Parou. Cortou, passou por camisa 4. Vai chutar, não. Andou, andou, andou. Vai pegar. Não cai, chutou e cai. Ficou pronto, vem aí. Ficou pronto, vem aí. Viu aí, ficou pronto. Ficou preto. Voltou, voltou, voltou. Alguém ligou, ficou preto. O pessoal não entende que não pode ligar pro meu telefone que a gente tá transmitindo ao vivo. Transmissão é ao vivo. Se ligar eu perco a transmissão. Vai chutar, chutou e caiu. Não cai, ficou com o PH. Não cai, ficou com o PH. Agora o PH vai lá dentro e falta de novo o segundo PH. É 9x7 pro... Passa zero. Vai o PH. Vai chutar, chutou, não cai. Vai pro segundo lance. Essa galera precisa treinar um pouco mais de lance livre. É o que eu falo, lance livre é muito importante. A perda do lance livre. Converte. Foi isso que é 9x8. Podia estar 10x9. Vai passar. Rouba o Ramon. Tá vendo o Ramon na velocidade. Vai lá dentro, passa pro PH. O PH vai subir. E subiu, não cai, briga pela bola. Bate no camisa... Bate na mão do camisa 22. Que é o Leal, se eu não me engano. A bola vai pra fora e a bola é do passo zero. Passa a bola pro Ramon. Ramon passa pra... Juan. Juan deixa pro PH. PH pra Ramon. Vai Ramon. Vai subir na G2. Subiu, não cai. Fica com o... Ficou com o Juan. Juan passa pro PH. PH na G2. Não cai de novo. Briga a bola pro... Fica brigado. Se joga no chão, mas fica com o passo zero. Cortou o jogador do passo zero, que é o camisa 11. Passa pro camisa 22, que é o Leal. Vai chutar de 3. Não cai. Fica com o Thiago. Juan passa pra Thiago. O Thiago não pega a bola. Tocou na bola e a bola é do CDA. Com isso é 9x8. Podendo virar agora o CDA. Cabreiro passa pra Ramon. Ramon vai chutar de 3. Chutou. 1, 2, 3 pontos pra Ramon. Com isso é 11x9. Malavento passa o zero. Leal cai de cabeça. Bela roubada do Juan. Lá vai o Juan. Vai enterrar. Andou. Andou. Pode andar sozinho pra enterrar. Não pode. 11x9. 11x9. Alessandro Magno. Vai levando a bola. Passa lá dentro. Chate que dá uma boa assistência. Bom, já conheço o doido. Já conhece o nome de dois. Mas vem Ramonzinho. Mas vem Ramon. Passa pro PH. PH pra Cabreiro. Cabreiro. PH, PH. Pra Ramon. Ramon vai chutar de 3. Não cai. Fica brigado. Trigou o Thiago pela bola. Não fiz. Fica a bola com... É forte. A sua marcação tá forte. Vai fechar nele. Pressionou o teu de segundos. Não. 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 Vai o Cabreiro. Galaguenzo na bandeja normal. Simples e cai. Bela bola. Isso é 3x9. Vai o Alexandre Magno. Vai ficar no 27. Souza com a bola. Alexandre Magno vai chutar de 3. Chutou. Não cai. É bom. Vai pegar na velocidade. Já passa pra Ramon. Ramon já vê o Cabreiro. Vai chutar de 2. Chutou. Pela bandeja do Ramon. Lá vai o Alexandre Magno. Isso é 15x9. Alexandre Magno vai levando a bola. Passa pro jogador. Tristiga bem de 3. Não cai. Fica com o Ramon. Ramon na velocidade. Passa pro Cabreiro. Passa pra Ramon. Ramon passa lá dentro pra Juan. Juan não pega a bola. Tem a máxima do Juan. Também roda a bola. Passa pro Cabreiro. Vai o Cabreiro na velocidade. Vai tentar lá dentro. Vai subir lá de 2. Passa pro PH. Tão brincando ali. Juan chutou. Mais um. São 2 pontos e mais um lance livre de modificação pela falta. E pede tempo o time do Passa Zero. Isso é 17x9 agora pro time do CDA. Passa pro Cabreiro. Obrigado. Faltam 4 minutos e 10. Os dois atacados ali, ó. Entra o Daniel com a camisa 6. A camisa 8 entra o Ian. VN com a camisa 4, que é o Vinicius. Fica somente Ramon e Juan. Do time que iniciou o jogo. Vai para um lance livre de bonificação o jogador Juan. Acho que acho que foi e cai. De volta a 9 e para para fazer substituição. Entra o Leal e sai o camisa 3. Marcação forte. Vai o Leal. O Leal vai levando a bola. Ramonzinho já tenta atrapalhar o Leal. O Leal já briga pela bola. Ramonzinho vai levando a bola. Vai lá dentro. Passa para o VN. VN passa para o Juan. Juan vai chutar. Não cai. Tem um jogador. Passa zero. Passou. Rovela. Tirada ali do Vinicius. Leal passou a bola. Vinicius estava atento. Consegue tirar, interceptar essa bola. Vai lá para a camisa 44. Muito obrigado. Todo mundo tentando roubar a bola. Marcação forte. Vai Juan. Leva a bola. Não é falta. Deu falta do Juan. Deu falta do Juan. Deu falta de ataque do Juan. Instituição. É, a qualidade está ruim. Vão ouvindo aí. Mais tarde vai ter o jogo com a qualidade melhor no canal. Porque a internet aqui está muito ruim. Nós já tentamos. Fica obrigado. Tentam roubar a bola. Olha a foto. A foto do Daniel. 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 Marcado. Oba a bola novamente. Bate no pé no Vinicius. Bate no pé no Vinicius. Eu sei que a qualidade não está boa galera. Ih, deu um corte bonito. Que passou pro Alexandre Magno Vai chutar airball A bola é do CDA Nós vamos estar visando no Instagram Vinicius passa pra Ramon Pra Ramon, passa pro Vinicius Passa pro Daniel Daniel passa pra Jan Falta em cima do Jan Vai Ramon Ramon passa pra Jan Na porta Passa pra Ramon Ramon vai lá dentro Vai subir na de dois Jan fez alguma coisa Que a gente não conseguiu compreender O que ele quis fazer Mas tentou ir pra cima Vai com quatro segundos Contra o gol Ramon vai chutar Foi falta em cima do Ramon Dois lanci livres pro Ramon Não, dois lanci livres não Falta embaixo né Dois lanci livres Dois lanci livres Dois lanci livres pro Ramon Estourou o número de falta Estourou o número de falta Saiu o Bruno dentro do Fernando Vai chutar Chutou Não cai Isso é dezoito a nove ainda Segundo lance livre Subiu não Cai fica com o Fernando Fernando briga pela bola Fernando briga Não passa Passa pra Ramon Sete segundos Vai Ramon Vai lá dentro Vai subir na de dois Subiu não cai Vai o Alessandro Magno Vem trazendo a bola Saiu com a bola Saiu com a bola na verdade Seja bem vinda Lá vai o PH Vai subir na de dois Subiu não cai Fernando precisa brigar pela bola Lá vem o Alexandre Magno Trazendo a bola Eu sei que a qualidade está ruim Briga novamente com o PH pela bola Fica brigado É o Camisa 8 O Camisa 8 Super O PH vai levando bola O Vinicius recebe a bola Já o Vinicius vai lá dentro Vai subir na de dois Subiu não Cai Bate no jogador Camisa 7 do Ué não bateu no Camisa 7 Camisa 7 até Disse que caiu mas não foi Roubou a bola o Vinicius Não cai Pega o Vinicius de novo Vai subir novamente Dois pontos Pega muito forte Vai o Leal com a bola Já vai o Leal Já chega o Vinicius em cima do Leal Alexandre Magno Pra Leal Leal vai estar de três Não cai Pega o Camisa 7 Mas fica brigado Fernando bate na bola E fica com o time do passo zero Não consigo saber o nome Porque o nome é muito pequeno Na camisa Vai chutar de três Não cai Fica com o Fernando Fernando passa para o Daniel Daniel vai subir na de dois Subindo Dois pontos o Daniel Vinicius é 20 a 9 No contra-ataque Marcação continua forte Falta 39 segundos Passo zero continua com a bola É 22 a 9 nesse momento Lá vem o passo zero Passo Leal Rouba a bola o Vinicius Vai lá dentro o Vinicius Na de dois E é mais dois pontos Para o cronômico Pô o Rodolfo rodou pra caramba o cronômico O que é isso Vem o Alexandre Magno Vem trazendo a bola Perde a bola o Alexandre Magno Gente esse menino tem só 16 anos Ele tá sub-19 Mas ele só tem 16 anos Joga muito também Tá aqui no sub-19 Alexandre Magno é o nome dele Vai camisa 7 Passou pro Antionado Pisou fora Pisou fora 9 segundos 9 segundos 9 segundos Foi com um aí Vai pegar Vai pegar Vai levando bola Vai passar pro Ian Ian vai chutar Vai lá dentro Chuta Falta em cima do Ian E a arbitragem Não adianta A mesa Tava 9 segundos A mesa deixou com 8 segundos E rodando A mesa já deixou Do 27 segundos Voltar Rodar até dia 21 Não pode mesmo A mesa tem que começar A prestar mais atenção No cronômetro Isso é 24 a 9 Doi lances ali pro Ian Faltando um segundo Vai o Ian chuta Põe poverte Bola bola do Ian Segura esse Ian Alguém falou aqui Marcação forte E perde a bola Passa o zero Passa o futebol Um segundo Não, não perdeu a bola não Afasta o futebol Afasta Afasta Vai Só estamos em um segundo Cinco segundos pra passar a bola E não passou Agora a bola é do CDA Vamos a um segundo É um segundo Três 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 Olha o Ian O Ian Passa o PH Vai chutar Não valeu Tinha que pegar a bola e chutar Mas tudo bem Tá 26 a 9 Um erro bobo Mas tudo bem Vamos lá Aqui é a problema do segundo quarto E eu sei que tá ruim Tá horrível Parabéns Claude pela transmissão Obrigado Não sei nem quem é Não tô conseguindo enxergar aqui Sandra Sandra O óculos de novo É Sandra Parabéns Claude Obrigado Tiago diz Quem segura o Ian aí É quase um monstro Enjaulado Tiago diz Que aposta no 10 do clube Atitude Eles são bons demais Principalmente o Ian Vandrea Boa noite Sua mãe do Vinícius Alexandre Estou ligadinha no jogo Obrigado Vandrea Breno Qual o canal O vídeo completo vai sair Eu acho que vai sair no canal Do Klaus Chagas Do Klaus Basquete TV Galera Vou fazer a Compilação Vou voltar pro segundo quarto Entra o Camisa Catorze Santiago E a galera Quarta pro Santiago Tem a galerinha ali fora Torcendo Tem a galerinha ali fora Torcendo com os atitudes Vai monstro Vai o Leal É a tua bola Ramondinho se tubando ali Vai o Leal Vai o Leal Vai o Leal Vai tentar ir lá dentro Chuta O Camisa é Dois pontos Mas O Camisa é 30 Passa pra Ramon Passa pro Vinícius Vai Vinícius Vai virar Passa pra Bruno Vamos lá dentro Passa pra Ramon Ramon vai chutar Chuta E cai Mais dois pontos É o mesmo passo zero Agora a Camisa 3 Vai subir Vem chuta bem Vai subir O Camisa 30 Chutou Não cai Fica com a bola O Camisa 30 Ramonzinho Liga a bola Mas é falta No Santiago A bola continua Com o passo zero Passa pro Camisa 30 Camisa 1 Vai passar pro Camisa 3 Ele vai lá dentro Chutou Não Cai Fica com o Bruno 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 na velocidade Passa pro Vinícius Vinícius não viu o Daniel entrando Daniel tenta pegar a bola Não consegue Passa Foi muito forte Defesa É 28 a 11 Aí Camisa 11 Vai dar cana bola Passa pro Camisa 30 Vai chutar De 3 Chutou Não cai Fica com o Ramon É o Ramonzinho Vai lá dentro Não percebe a velocidade De jogadores Pra frente Passa pro Pro Vinícius Vinícius passa pra Ramon Ramon pra Vinícius Novamente Passa pra Bruno Vai Bruno Pra Ramon Ramon vai tentar Lá dentro Passa pro Santiago Briga pela bola Briga pela bola o Santiago Mas a bola é do passe zero Mas a bola é do passe zero Camisa 4 Vai o Camisa 4 Passa pro Camisa 7 Vai chutar A bola é do garrafo Oita 2 pontos mais 2 pontos mais Que é 28 a 11 CBA CBA não fez ponto até agora Vai vai Ramonzinho Vai Ramon Passa pra Vinícius Vai vai o Vinícius Passa pra Pra Bruno Bruno pra Ramon Ramon vai chutar de 3 Chutou Não cai É airball Vai chutar de 3 Não Virou Vai chutar de 3 Agora chutou Mais um airball Santiago Santiago pra Ramon Passa pro Daniel Daniel pra Ramon Vai Ramon Vai lá dentro Passou pro Santiago Santiago chutou É 2 pontos mais Bela assistência do Ramon Do Santiago O Thiago Vai vem Passa pro zero Passa pro Santiago Passa pro Santiago Vamos ali Deixa a rola Boa Alô Vinícius Vai lá dentro 2 pontos mais Vai sair o time todo Vai entrar o time todo Com isso aqui Que é 2 a 13 Bola dentro Andou Ninguém deu nada Aí a bola é fora A bola é do CDA Sai todo mundo Entra Todas as reservas Vai pegar Recebe o Cabreiro Vai chutar Não chutou Vai lá dentro Vai chutar de 2 Chutou Não cai Fica com o jogador Do papo zero Que briga pela bola Já brigou o Thiago Mas ficou lá Vai na velocidade O camisa 44 Opa Não cai Fica com Vai o Thiago Thiago passa lá pro Cabreiro Cabreiro consegue recuperar a bola Passa pro PH Passa pro Cabreiro Chutou de 3 Quase que cai Thiago briga pela bola Fica com o Fernando É 2 pontos mais No final da live Seria bom Não perder a oportunidade De entrevistar o Ian Atleta exemplar Foi o Oscar do RJ Como melhor defensor da temporada Tá bom Só que a gente não tá fazendo entrevista no final não Mas valeu pela ideia Vai chutar de 3 Chutou Não cai Já pega a bola do PH Já passa pra Fernando Lá vai o Fernando Na de 2 É 2 pontos mais Foi falta do Thiago Depois da sexta Foi falta 36 a 13 Boa Passa o zero Passa o zero Tá com o zero Tá com a camisa 8 Briga Fica brigado Thiago bate na bola Mas bate na camisa Não Bateu na camisa 44 Esse Ian aí Tá jogando Sem as pernas De Soares Esse Ian aí Tá jogando Sem as pernas Não sei Não sei O Ian não tá nem jogando nesse momento Vai chutar de 3 E não cai Passa pro Cabrera Mas gerou o Sivaldo O pessoal passando com muita força Já deixou sozinho Camisa 44 Vai subir Subiu Mais um São 2 pontos E mais um lance livre de bonificação Camisa 44 Com passo zero Deixaram ele sozinho Solto 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 Solitário Deixaram ali Vou parafasear o nosso O jogador mais famoso Romulo Mendonça Por que você me deixa tão solto Por que você não olha pra mim Lá vai o Fernando Passa pro Cabrera Cabrera vai chutar de 3 Chuta 1 2 3 pontos Cabrera Bela bola Bela bola Garoto com isso É 39 É 16 Lá vem pra fizer Camisa 8 Do passo zero Passa pro Camisa 7 Camisa 11 Fala adiante Passa pro Camisa 7 Passa certinho Briga pela bola ali Vai subir o Camisa 44 Dá um pouco bonito o pegar E passa os 24 segundos Bela defesa do CDA Bela defesa do Clube CDA Clube Atitude VT diz Atitude Isso aí galera Dá o PH Falta de ataque do Cabrera Boa bola do passo zero Thiago Silva diz Vamo lá Vamo lá galera 39 a 16 Não vocês momentam lá Vem o passo zero Vai chutar de 3 Chutou 1 2 3 pontos Passo zero Vem na bola Boa bola garoto Lá vem o PH PH vai na velocidade Já perde a jogada Espera o Camisa 5 Chegar Chegou o Camisa 5 Já vai o Camisa 5 Que é O Thiago Pegou o próprio rebote Não faz Camisa 13 Que é o Júnior ali Pisa Pisa na linha Sai Pisa na linha Sai O pessoal diz Que o time do passo zero Tá empurrando Tá agarrando E ninguém tá dando na área E é tempo Pedido de tempo Agora Estamos em 2 minutos e 26 Foram 5 faltas Já do CDA Tem 2 lances livres De Pela falta Vai chutar Chutou Converte Com isso é 39 a 20 Sei que a imagem não tá boa A internet aqui tá muito ruim Aqui nessa região pega muito mal a internet Mas dá pra vocês ouvirem Vai pro segundo lance livre E converte Com isso é 39 a 21 Olha o Thiago Passa pra PH PH passa pra Fernando Perde a bola o Fernando Briga o Vinicius Fica com o Vinicius 2 em cima dele E rouba a bola Passa o zero Perde a bola Tinha perdido a bola antes ali Com a arbitragem não deu Mas agora perdeu a bola Do mesmo jeito PH Com o Ramon Vai o Ramon Vai lá dentro Passa pra Vinicius Não Passa pro Fernando O Fernando não consegue pegar a bola Vinicius já rouba a bola Bela roubada Perde a bola novamente Passa pro Camisa 44 Vai lá dentro Bela jogada Bela rotação Bela jogada Lá vai Ramon Puxa 41 a 21 PH com a bola Vai o PH Vai lá dentro Vai no flutu Ele falta É Mais um São dois pontos do TH E mais um lance livre De bonificação pela falta Por isso sim Agora é 41 a 23 Um lance livre de bonificação PH Mesmo depois da falta Ele já tava ainda Ele não tinha nem saber Soltou a bola E fez a cesta Vai pro lance livre E cai Bela bola Bela bola Simone Aline Enquanto o pai transmite ao vivo A manzica corta em casa A Simone Aline Dona do canal Dona da porra toda Manda as blogueiras Lá vai PH Passa pro Fernando Fernando vai subir Não cai Lá vem o passo zero Isso é 42 a 23 Com o CDA Vai terminar o segundo quarto Um minuto e quatro segundos Lá vai o camisa 11 Vai lá dentro Chuta Não é de dois Não cai Fica com o PH PH na velocidade Rouba a bola O camisa 11 Lá vai o camisa 11 Na bandeja Dois pontos Que o pai fizeram Isso é 42 a 25 Vai o PH Tá levando bola Passa pro Ramon Não para Pensa Falta em cima do Ramon Falta embaixo E o árbitro aqui O técnico tá nervoso Tá nervoso Se alguma coisa Ele não saiu certo Não sei como ele gostou Não é porque tá ganhando não Quero nem saber Tá errado Tá errado O PH O PH vai tentar lá dentro Passou pro Thiago O Thiago vai chutar Chutou Deu quina Deu quina Deu quina Camisa 11 Parabéns Vai com a camisa 44 Vem e briga pela bola Fica com o Thiago Thiago passa pra Ramon Ramon vai subir Passou E dois pontos Mais E acaba Acaba o segundo quarto Acaba o primeiro tempo Daqui a pouco a gente volta Com mais jogo pra vocês aqui Vai dar uma travada aí galera Daqui a pouco a gente volta Estamos voltando daqui Falta um minuto Para retornar o jogo Um minuto Onde Um, dois, três. Vai, tudo bem. Vamos, Daniel. Eu sou narrador, sou amigo de ninguém. Se eu sou amigo do árbitro ou não, eu tenho que falar. Tirando do seu público lá, maluco. É. Vamos voltando aqui. Vai, vai, falta voltar o time do passo zero, que não voltou ainda. Aqui você vai beber um com um dinho sobre, um gogózinho de água. Mas vem voltando o passo zero. A bola é do CDA. CDA agora ataca pro lado esquerdo da quadra. Passou zero do lado direito. Tá chegando agora o jogo do sub-19 da Federação do Rio de Janeiro, FEBERD. Lá vai o PH. Passa pra Ramon. Vai, Ramon. Vai lá dentro, Ramon. Vai chutar, chutou. Passa pra Bruno. Bruno vai subir. Subiu, não cai. Fica com o jogador do passo zero. Roba a bola do Daniel, atrapalha ali. Ramon vai subir. Vamos lá. Vem segundo. 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 Troca, troca. Vem segundo. Vem segundo. Vem, Ramon. Vai lá, Ramon. Vai com a camisa três. Vai chutar. Curitou de três. Não cai. Pega a camisa sete. Pega o rebote. Não cai. Briga. Fica com o Bruno. Vai, o Bruno. Para. Fica bem, Fia. Passa pro Ramon. Ramon passa pro PH. PH passa pro Daniel. Daniel passa pra Bruno. Uma pra Daniel. Daniel vai tentar ir lá dentro. Vai chutar de dois. Chutou e cai. Mais dois pontos. Mais dois pontos pro Daniel. Bela bola. É 46 a 25. É marcação forte. Daniel tenta roubar a bola. E rouba. E sai novamente a bola. Atrapalha. Isso é 12 segundos. Camisa sete. Foi Camila onde? Ai, linda a bola. Roubou o Ramon. Interceptor. Vai o Ramon. Passa pro PH. Vai chutar. Vai o PH. Vai lá dentro do PH na de dois. Não cai. Nossa senhora. Vai o Camisa 3 com velocidade. Se ele parar, ele chuta de três. Vai chutar de três. Chutou. Não cai. Fica com o Juan. Juan passa pro Ramon. Ramon pro PH. PH pra Juan. Juan vai subir. Não. Não cai. Vai o Camisa 28 com o Leal. É falta no Leal. Deu falta em cima do Leal. O pessoal tá revoltado com a falta. Diz que não foi falta, mas tudo bem. Vai o Leal. Vai chutar. Chutou. Não converte. Vai pro segundo lance livre. Vai chutar. Chutou. Toicaz. A mandica dele diz assim. Olha ali. Olha o Ramonzinho passou. Upa. Briga pela bola. Quase que passa. PH. Demorou pra passar. Ela vai voar. Lula pra Daniel. Daniel vai subir. Perde a bola o Daniel. Perde a bola. É só a minha qualidade que tá ruim ou tá geral? Tá geral. Tá ruim geral. Aqui pega mal. Aqui pega muito mal. A internet. Ramon faz um jogador 22 Leal. Ei, Ramon. Ramon. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Lá vai o Camisa 11. Vai chutar de 3. O Camisa 3. Chutou de 3. Não cai. Fica com PH. PH passa pra Daniel. Lá vai o Daniel na velocidade. Chutou. Mais dois pontos pro Daniel. Com isso, 48 pra 26. Lá vai o passo zero. Vai o Camisa 22 Leal. Vai o Camisa 7. 11. Cortou. Foi lá dentro no floater. Não cai. Passa a bola pro Daniel. Corre Daniel pra pegar a bola. Pegou a bola e pisou fora. Pisou fora. Vai chutar de 2, chutar de 3, chutar ou não cai. Thiago, PH. Vai lá dentro do PH. Vai subir na de 2, subiu. Bela bola do PH. Bela infiltração. Por isso, é 50 a 26. Já vai o Alexandre Magno. Recebe a bola. Abaixa, abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa. Chutou de 2. Airball. Airball. Ramãozinho. Lá vai o Ramãozinho na velocidade. Vai lá dentro o Ramãozinho no floater. Não cai. Passa o Bruno Leal. Lá vai o palco no Bruno. Briga pela bola o Ramãozinho. Lá vai o Camisa 11. 22. Vai chutar. Chutou. 1, 2, 3 pontos no Camisa 22. Juíço é 50 a 27. Vai o PH. Lá vai o Daniel. Daniel passa pro PH. PH pro Bruno. Lá vai o Bruno. Vai lá dentro. Passa pro PH novamente. Lá vai o... Andou. Sai o Daniel, entra o Iago. Sai o Ramão, entra o Vinícius. Alicione Magno. Traz uma bola. Vai ele. Passa a bola na mão. Passa pro Camisa 22. Vai chutar de 3. Chutou. Não cai. Vinícius não tocou a bola. Então a bola agora é do CDA. Isso é 50 a 29. Bruno César está na hora de mexer. Isso. PH passa pra Bruno. Bruno pra PH. PH pra Ian. Lá vai o Ian. Perde a bola o Ian. Alexandre Magno passa na frente pro Camisa 22, que é o Leal. E é falta. Falta do Vinícius. E eu achei que a falta foi antes de esportiva do Vinícius. Acho que o Vinícius foi com muita força em cima do Camisa 22, Leal. O juiz no arbitragem não deu. Nem o passo zero reclamou. Então, tudo bem. Chutou e não cai. Camisa 22, Leal. Bora, atitude. Tem que dar logo essa captura. Tá 50 a 30. Passa a bola pro PH. Vai o PH. Dois em cima dele. Vai passar lá dentro pro Ian. Ian vai subir. Subiu e foca em cima do Ian. Vamos. 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 A Ian vai chutar Chutou Nossa senhora Tem que treinar mais Desculpa, mas eu não consigo ver isso Pedrada do Ian agora No lance livre Vai segundo lance livre do Ian Vai melhorar agora, agora caiu Agora cai, eu já achei que ele estava nervoso Vem o Alisson Magno Parte da bola para o Leal Mas o PH consegue interceptar Arnaldinho está ali instruindo o time Sai o Bruno Sai o PH Entra Ramon e Cabreiro Falta do Ramon Caliza oito Segura a bola Vai cortar, vai lá dentro E mais um Dois pontos e mais um lance livre de bonificação Ele cortou, foi lá, passou por um, passou por dois Foi lá dentro, ainda tomou a falta Bela bola do Camisa 8 Bela infiltração dele para fazer esses pontos Rapaz de 4x0 ali Chutou, não cai Fica com... Opa, falta no Mênia ali Falta no Vinícius Técnico aqui do CDA também muito atuante Está sempre vendeu adequada Falando que é o Fred de Coelho Lá vai o Ramon Vai lá dentro o Ramon No Euristepe E é falta em cima do Ramon Retornar o foco o time Diz o Bruno É 51 a 32 Terceiro, quarto 4 minutos e 40 Falta para terminar o terceiro, quarto Dois lances livres para o Ramon Entra o Camisa 30 Sai o Camisa 7 Primeiro lance livre Baixou A bola sobe Desce E é sexta Ramon faz um lance livre de parábola A bola dele sobe Vai lá em cima e desce Parece até geometria Subiu e caiu É falta de geometria Alessandro Magno Tendo marcado pelo Alain Mas vai a Camisa 44 Tendo marcado Ramon marca também Tenta brigar pela bola E já rouba o Juan a bola Passa para Caio Cabreiros Já passa para o Vinícius No passo de vôlei É Dois pontos do Vinícius Com Bela Belo passo do Cabreiros de vôlei Tenta roubar a bola E o Robert falta Falta do Cabreiros O Cabreiros ele joga mais fete Ele joga vôlei Ele dá assistência Com passe de vôlei E fez falta logo depois Já estamos com cinco faltas É dois lances livres Para o time do passo zero Porque estourou o número de faltas Vamos atitude para cima deles André, obrigado por estar aqui Segundo lance livre Leal Chutou Chutou Não cai Não cai Fica com o Vinícius Não suspira Cadência Passa para o Ramonzinho O Ramon Como o pessoal que é chame Já driblou um Driblou dois Passou para o Juan O Juan perde a bola Camisa 30 do 4-0 Camisa 30 vai com velocidade Vai lá dentro Passa para o Camisa 8 Bate no pé Ninguém fala nada Vai chutar de 3 Chutou Fica com o Cabreiros Agora o Cabreiros na velocidade Vai lá dentro Passa para o Vinícius Vinícius para Cadência Já olha Passa para o Juan Foi falta Ninguém deu nada Agora sim Agora sim deu falta Foi fundo bola Falta Falta embaixo Vinícius passa para o Ramon Ramon passa para o Juan Ela vai o Juan Vai subir É falta Falta não Ela saiu agora Agora continua De ser São 10 10 segundos Está o Fred ali Nervoso Comandando o time Ele não quer saber De brincadeira Ele não quer saber Desse negócio Que está ganhando Não Está com o Ramon Vai o Ramon Vai chutar De 2 De 3 Não chutou O Cabreiros chuta De 3 Não cai Não camisa 44 Não camisa 44 Não camisa 8 Deu Pisou fora O camisa 8 Cabreiros Se colocou na frente Ali do camisa 8 Ele foi passar E passou por fora Sai o Juan E entra o Fernando Vinicius Passa para o Ramon Bateu na camisa 8 Bola do Ramon Ramon vai lá dentro Leal Marcatele Vai chutar O Ian Vai chutar De 3 Chuta Não cai Briga pela bola É falta Em cima do Vinicius É 55 a 33 O placar de terceiro e quarto Não foi tão alto De 3 minutos Vinicius erra o primeiro lance livre Não pode errar o lance livre Gente Segundo lance livre Vai chutar Chuta Não cai de novo Vai para o zero Alexandre Magno Leva a bola Vai chutar De 3 Chuta Não cai Briga pela bola Camisa 4 Fica com ela Andou 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 Ramon Trazendo o Ramon Fazer isso Para já Olha Passa para o Fernando Passa para o Cabreiro O Cabreiro vai lá dentro Fizou fora Fizou fora o Cabreiro Entrou o Thiago Entrou o Thiago Marcando bem ali o Camisa 22 Vai o Camisa 44 Vai parar Vai lá dentro Alexandre Magno vai cortar Vai chutar Vai lá dentro Final de 2 Chuta Não cai Não cai Fica com o Ramon Ramon Passa para o Fernando Fernando vai lá dentro Vai subir Subiu Não cai Um time do 4-0 Só fica no Camisa 44 Vai Alexandre Magno Pegando a bola Sempre passa por ele Vai estar sempre passando por ele Vai Alexandre Magno Passa na mão do Camisa 44 Vai lá dentro Vai rodou E ele andou Andou Bola do CBA Ramon Vai lá dentro Ramon Vai lá dentro Ramon Subiu Falta em cima do Ramon É dois lances livres Para o Ramon Vai chutar Chutou e caiu É bola da parábola Ramon O geométrico Ramon geométrico A bola dele faz a parábola perfeita Sobe Vai lá em cima E desce Vai subir Cai novamente Vai vir o Alexandre Magno Vai lá dentro Vai subir Nadir Dois Subiu É toco Toco do Thiago Pega o Ian Opa Falta em cima do Do Ramon Falta em cima do Ramon E a torcida Tá nervosa lá fora E pedido de tempo Galera Faltando um minuto e trinta e seis Boa Thiago Quem falou foi o Bruno Boa Thiago Vamos lá Faltando um minuto e trinta e seis Para acabar o terceiro quarto É cinquenta e sete a trinta e três Ramon Ramon tem dois lances livres Vai chutar Chutou e cai Ramon geométrico Fazendo geometria Se você desenhar É que dá uma parábola Vai para o segundo lance livre Vai subir Não cai Sequei o Ramonzinho Vai vem o Alexandre Magno Vai lá dentro Não parou Caninciou Passou com camisa trinta Passou com camisa trinta Passou com camisa trinta e quatro Sozinho camisa quatro Vai Alexandre Magno Vai chutar de dois Chutou e não cai Briga pela bola o VN Que é o Vinicius Vai levando a bola Passa para o Fernando O Fernando não recebeu a bola Acho que o passe não foi muito bom Está no outro dez De cinquenta e oito a quinta e três É erro de um lado e erro de outro nesse momento Vai vir Alexandre Magno Vai trazer na bola Passa de mão a mão no camisa quarenta e quatro Passa para o camisa trinta e dois Que é o Leal Camisa quarenta e quatro Marcação está forte Vai lá dentro Mas a falta foi de ataque Não Que que é isso A falta foi de ataque A arbitragem É bom que nós temos os vídeos Para depois vermos Se foi falta ou não Vai chutar Chutou e cai 58 a 34 Vai chutar e não cai Fica com o Ramon Ramon na velocidade Vai o Ramon vai lá dentro No adio dois No floater não cai Vai brigar o VN Brigou Fica o Fernando Mas o Camisa quarenta e quatro Fica com a bola Passa para o Leal Mas vai o Leal Vai subir no adio dois Subiu e dois pontos Mais para o Leal Benito Vinte e dois é o Leal Vem Ramon Vem o Jô Néstor O Fernando perde a bola Fica com o Vinic E Não Nem tocou na bola Do passo zero Ninguém A gente não mais Não tocou na bola A bola fica com o passo zero Faltando onze segundos Vai o Alexandre Vai tentar ir lá dentro Passa a Brunic Camisa quarenta e quatro E acerta Dois pontos Para o time do passo zero Fica cinquenta e oito A trinta e oito O CDA não foi bem Nesse quarto Não foi bem Perdeu muita bola Perdeu muita bola O CDA E o Leal fez muitos pontos Nesse quarto Vamos agora para o quarto e último O último quarto Quarto, quarto e último Eu não mostro os técnicos falando Por respeito aos técnicos Porque é privacidade para eles Então eu sempre deixo no meio da quadra Quando tem tempo Ou quando tem intervalo E esse quarto E esse quarto Bruno Pois é, o CDA perdeu o foco nesse quarto Isso mesmo Também acho o Bruno E o passo zero Veio com vontade Mas é normal isso acontecer Quando o jogo está Com uma função muito diferente Muito alta 20 pontos de diferença É muito ponto Principalmente com o sub-19 Então acho que perde um pouco o foco mesmo O pessoal diminui a velocidade O pessoal Mas vamos no quarto e quarto Vamos ver se melhora esse jogo Fica mais emocionante agora no quarto e quarto A bola é do passo zero Deixando o Magno Já se encaminha ali para o centro da quadra Camisa 30 já viva Já dá falta Já deu falta do PH em cima do camisa 30 Concordo, concordo Obrigado por estarem aqui nos acompanhando Andou, andou, andou o camisa 44 Andou, andou Dá Ramonzinho Vem, Ramonzinho PH Vai lá dentro sozinho Subiu na de dois e é Dois pontos Mais para o CDA É 60-38 Vai vendo o Xano e Magno Vinícius já está em cima do Xano e Magno Procou de novo E perde a bola sozinho Camisa 44 Vem Ramon Vem Ramon Trazendo bola Ramon Daniel pega a bola Passa a bola para o Juan Passa para o PH novamente PH para Ramon Ramon vai lá dentro Na de dois e é falta em cima do Ramon Jogar simples Faz o seu jogo CDA Mais dois lance livres para o Ramon O geométrico A parábola feita é sexta Com certeza Segundo lance livre A parábola perfeita Não cai Mas fica com o Juan Juan para Ramon Ramon para PH PH vai lá dentro Passa para o Juan Juan vai subir Subiu não cai Briga pela bola o Juan Ah tentou passar para o Vinícius Mas errou Está vendo o Xano e Magno Boa tirada do Juan ali Boa tirada do Juan Camisa 3 Leal Passa para o Camisa 3 Que chuta bem de 3 Chutou Não cai Pega o Daniel Na velocidade Já passa para o Vinícius Vinícius vai subir E não cai Que maldade Ia ser um touchdown lindo do Daniel Por Vinícius Mas não aconteceu Lá vem o Camisa 3 Do passo 0 Camisa 30 Passa para o Alexandre Magno E pisou fora Pisou fora Vai PH Vai PH Vai PH Na velocidade Passa para o Daniel Daniel não chuta Passa para Vinícius Vinícius para Ramon Ramon vai chutar de 3 Não cai Passa para o Vinícius Não Vinícius vai chutar Não cai de novo Briga o Juan pela bola Vinícius briga pela bola Bola do CDA Tem que mandar ele chutar de 3 Mesmo contestado Passa para o PH Vai PH Vai tentar lá dentro Passa para a rua Lindo Passa para o PH Para a rua O que que é isso? O que que é isso? Bela assistência E com isso é 63 a 38 Passou a bola para a camisa 3 Lá vai a camisa 3 Vai subir Não cai Não cai Não cai Substituição Lá vem o PH Vai o PH Vai levando Vai levando lá dentro Vai o Daniel Vai subir Vai lá dentro Perde a bola Vai o PH Passa para a rua Não briga pela bola Vinícius Vai tentar lá dentro Vinícius Vai chutar Falta em cima do Vinícius Três Três Vai chutar Chutou Não cai Mais um lance livre perdido 63 a 38 Segundo lance livre Vai chutar Chutou e caiu Ficou com a camisa 11 Já vai o Leal Vai na camisa 11 Quase roubou Vai o Leal Vai lá dentro No Eurostep Falta em cima do Leal Falta em cima do Leal Falta no PH Sai o Vinícius E o Juan Entra Júnior E o Cabreiro Vai chutar Chutou e cai Leal chuta muito bem Os lance livres Vai chutar Chutou e converte PH Vai o PH Continua ainda Passou pro Júnior Júnior passou pro Cabreiro Cabreiro pra Daniel Daniel vai lá dentro No Flôter Chutou Não cai Fica com o Júnior Liga pela bola o Júnior Ei a bola é do Bola é do Passa zero Agora passa zero Vai chutar Chutou não cai Vai Ramon Passa pro PH Vai o PH Vai lá dentro O PH Subiu É mais dois pontos Vai o camisa 3 Camisa 3 Camisa 3 Camisa 3 Vai chutar de dois Chutou Bela bola No escorre do cronômetro Vem o PH Passa pra Ramon O geométrico Ramon Passa pra PH Que erra Perde Perde de novo E acerta Dois pontos Mais pro PH Foi na segunda chance 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 Foi na camisa onde Bela bola pro Leal O Leal vai lá dentro Chutou Chutou da boca do garrafão E cai Vai pegar Marcel Vai o Cabriero Vai chutar É Mais um São dois pontos E mais um lance livre De bonificação Pro Caio Cabriero Com isso É 68 a 44 É 70 a 44 Isso é 71 a 44 Converte Vai camisa 11 Passa por camisa 3 Ele chuta de 3 de longe Chutou Não Cai Júnior pega a bola Passa pro Ramon Ramon passa pra Cabriero Cabriero vai lá dentro Tentou passar pro Yama Bateu no pé do camisa 3 E a bola é do CDA Passa pra Cabriero Passa pra Cabriero Cabriero vai chutar de 3 Chuto Não cai Vai o Leal Na velocidade Fizou fora Ramon De 71 a 44 De 71 a 44 Cabriero Cabriero vai chutar de 3 Chutou Não cai Júnior Júnior vai chutar de 2 Chutou Não cai Bruna o Bruno pela bola Bruno vai subir Não cai também Bola fica com o Ramonzinho Ramonzinho vai subir Subiu lá de 2 Na 4ª tentativa 2 pontos Do CDA Vem o camisa 11 Vai lá dentro Camisa 11 2 pontos Mais pro Pro passo 0 Conça 73 A 46 Vem Ramon Vem Ramon Vai lá dentro Sozinho Tu viu Passou pro Júnior Linda Linda bola Linda bola Do Geométrico Derramou o Geométrico Ele faz matemática Nesse jogo de basquete Essa bola Vai Leal Leal passa o camisa 4 Que perde O Ramon ele tem uma Quando ele quer passar essa bola Quando ele quer fazer assistência Ele passa Ele faz matemática dentro da quadra Ele joga com triângulo Ele joga com quadrado Ele joga com parábola Com bola Com tudo Lá vem o Ian Passa pra Vinicius Vinicius tá jogando muito bem hoje Ian Vai Ian Vai lá dentro Sozinho lá de 2 Lindo x1 do Ian Jogou no x1 Fui lá dentro E fez a sexta Passa a bola Vai lá dentro Passou pro Camisa 77 Que se enrola Perde a bola Pega o Bruno Bruno já passa pro Vinicius Vinicius pra Ian Ian se enrola com a bola E vai o Camisa 27 Vai levando Passa pro Camisa 11 Passa pro Leal Pisou fora Ninguém deu pra Ian atrapalha E bate no Camisa 22 No próprio Leal A bola é a bola A bola é do... Vai o Cabriero Na velocidade Passa por um Passa por um Passa por dois Vai lá dentro Vai lá dentro E não cai Briga o Junior com a bola Briga o Cabriero Pela bola novamente Fica brigado Roda a bola o Cabriero Passa pra Bruno Bruno vai tentar lá dentro Rodou Vai chutar Chutou Não cai Briga pela bola O Santiago Fica brigando Os dois na quadra Mas vai o Leal E faz a sexta Não, não faz O Bruno consegue atrapalhar Vai o Cabriero Passa pra Junior Junior passa pra Ian Ian vai subir Não Na quina Mas vai o Bruno Vai chutar De três Não cai A Juiz apertar Deixa eu não rolar Vai chutar Chutou Não cai Fica com o Cabriero O Cabriero passa pra Ian Passa pra Ian Passa pra Bruno Pra Caio Vai o Caio Vai subir Vai chutar Chutou E cai Bela bola do Cabriero Vamos a zero Falta Dois lances livres Vamos a zero O Real tem dois lances livres Faltando 1 minuto e 13 Pra acabar o quarto e quarto Pra acabar o jogo É setenta e nove a quarenta e seis Vai chutar, chutou e converte Vai chutar, chutou e converte mais um E o Yan pega a bola Vai trazer a Yan Velocidade, velho, vem com o Yan Vai subir na de dois Subiu, não cai Fica com o jogador setenta e sete Passa, vai lá dentro Camisa 27 Perde a bola E a bola do CDA Vem Vinícius Vinícius na velocidade Passou pra Júnior, Júnior vai chutar Não, cai, não cai Briga o Vinícius pela bola Faltando 20 segundos Pra acabar o jogo Mas vai o Leal Vai tentar ladinho Vai o 27 E é final do jogo E é final do jogo Faltando nove segundos Pra acabar o jogo É setenta e nove a quarenta e oito Com trinta e um pontos de diferença Vai o Júnior Vai chutar O Júnior chutou, não, cai E acaba o jogo Faltam quatro segundos Três, dois E acaba o jogo E acaba o jogo Belo jogo do CDA Belo jogo do clube Clube Atitude Setenta e nove a quarenta e oito Bela vitória Primeira vitória da Atitude No campeonato Sub-19 Ganhando o passo zero Que é uma Que o rapaziada aí é nova Entrou esse ano Pra federação O passo zero Com o Arnaldinho Que tá ali Belo trabalho dele Trazendo essa rapaziada Pra jogar o Sub-19 Muito bom Muito bom mesmo Parabéns a rapaziada aí Que jogou Vamos terminando aqui Queremos agradecer A sua audiência A sua paciência Desculpa qualquer coisa Desculpa a imagem Porque realmente Fica sempre muito ruim Por conta da internet Onde a internet não pega bem A transmissão fica ruim Mas nós vamos fazer o vídeo Com o outro lado do vídeo Que vamos colocar no canal Claus Basquete TV E eu aviso nas redes sociais Tanto na minha rede social Claus Quanto Na Basquete RJ E história de basquete Valeu No próximo Tão junto Obrigado Bruno Obrigado a audiência De vocês todos aí Que estiveram conosco Boa noite E vamos terminando por aqui O canal da Melhardinha Jardim também entrou pra torcer É isso aí Muito obrigado Vamos terminando por aqui Tá ali ó O Fred ali ó Conversando com a rapaziada Boa noite pra todo mundo aí Grande abraço E aí Tchau Tchau